O Ministério da Educação discute a formalização de um projeto de lei que discute a proibição do uso de celular em sala de aula. Em entrevista ao Balanço Geral do Ceará nesta manhã, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o uso irregular de celulares. Eu acho que os pais têm a responsabilidade de regular e controlar o uso fora da escola, em casa, porque eu mesmo controlo muito meus filhos. Eu só fui dar celular para o meu filho depois de 12 anos e controlo uma hora por dia, ele tem o direito de usar o celular para fazer determinadas atividades. Então, o que nós queremos é que essas ferramentas sejam usadas na escola com fins pedagógicos. Portanto, tem que ter restrição, tem que ter proibição, tem que ter uma regulamentação. Não tem uma regulamentação no Brasil para isso. Então, nós estamos num processo, esse é o posicionamento do Ministério, esse é o posicionamento do presidente Lula. Claro que isso precisa de uma lei no Congresso Nacional. Então, é um bom debate que nós vamos fazer agora. A Secretaria da Educação da Paraíba afirmou que atualmente os aparelhos são proibidos por lei e já não são utilizados em salas de aula, com exceção dos casos em que o professor precisa fazer uso do celular para práticas pedagógicas e trabalhos extra-classe. O entendimento da Secretaria é de que em sala de aula o celular deve ser evitado e haverá uma cobrança maior para o cumprimento desta lei. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.